Depois do jogo de domingo, que você jogou 30 minutos e foi substituído, eu queria saber se você ficou chateado por ser e substituído tão cedo. Chateado é a gente, cara. Mas eu entendo também que tem que ver o lado do treinador. Se ele achou que não estava bem, achou que o time não estava legal, acho que ele tinha mais que fazer substituição do outro. Eu entendo do lado dele e vendo isso também, eu fui do lado e ia fazendo boas partidas. Infelizmente, acabei tendo uma partida muito boa, mas a vida segue, o futebol segue. Eu mais um jogo pela semana aí e novamente acreditar em ter confiança para mim, eu vou procurar por lá, fazer bem diferente do que eu fiz no meu jogo passado. Me parece que o grande problema é fazer essa diferença sem também tomar. Mal tem tido uma fragilidade, ter tomado em praticamente esses últimos seis jogos. Então, como conseguir tirar essa diferença sabendo que não vai poder tomar? Porque a cara do tomado tem que fazer mais dois. Sabemos da dificuldade que era. Temos que trabalhar. É uma solução que nos resta. Trabalhar, saber da necessidade de não tomar gol, saber por que nós estamos tomando gol. E acho que, quando o time mesmo, o pessoal já está ciente disso, acho que sem dúvida nenhuma, há um momento de atenção em todos os aspectos, justamente para não voltar a repetir o mesmo ano. O técnico Roberto Fernandes chegou a declarar que não quer colocar o peso nas costas de jogadores que não participaram dos cinco dígitos do esporte, por essa questão do EGSA, o esporte conquista, não tenta evitar que o esporte conquista também, ser campeão, logicamente. Você, particularmente, se sente pressionado por toda essa questão do EGSA, de ganhar esse título, de não deixar o esporte ganhar esse título, você carrega esse peso nas costas? Eu acho que... Eu concordo com o Roberto. Eu concordo com as retraições velhas, mas também sei das minhas responsabilidades. Não tive, como ele falou, não tivemos culpa por o que aconteceu no passado, mas o presidente está nas nossas mãos e, sendo grande ouro, a gente vai fazer o título, né, para que o Rocha seja campeão, né. E, primeiramente, temos aí que chegar à final e ver com o esporte. Por que você acha que o Roberto Fernandes fez essa opção durante o jogo? Você acha que foi alguma questão para corrigir marcação, fazer uma marcação nas portas eleitárias? Ou como que você acha que saiu do campo? Eu não cheguei a conversar com o Roberto em relação a isso, né. Não sei, pode ter sido técnico, tático, né, independente de o que tenha acontecido, né, algo novo para a minha carreira, mas o que importa é ter consciência que isso nos repita, né. Talvez algum erro que eu tive, né, eu tenho pensado muito a noite, pra mim foi uma noite muito ruim, né, porque não era aquilo que eu estava imaginando, né, naquilo que eu queria, mas ainda os motivos reais eu não sei, né. Acho que o Roberto seria melhor para responder isso. Mas, como eu falei, né, a vida segue, né, bola para frente, erguei a cabeça, condenado a perder, infelizmente, acabei fazendo uma partida muito quando eu não devia, mas como eu falei, foi uma experiência para mim não muito boa, espero não estar repetindo isso. O Roberto falou nessas entrevistas que um dos problemas do Nauta foi não ter chegado junto, um dos outros personagens, mas um grande falso como esse futebol foi bem superior ao do Nauta, foi 34 a 20, assim, eu acho que o Nauta pegou mesmo nisso desde que não soube fazer falta, não soube parar o jogo, assim, o jogo. Eu acho que, por um bom tempo, tem sido visto aí muitas vezes, né, talvez o time que, no futebol, tem que ter que ter mais força e uma grande competência, né. Eu acho que se tratando de jogar fora de casa, nesse momento, né, onde o time tem que jogar mais com a qualidade e superar, né, no meio de chegada, ele tem totalmente razão em relação a isso. Acho que, como eu falei, tudo isso, né, não só isso, tem tantas outras coisas que o Roberto tem nos alertado, né, do que aquilo que nós erramos, né. Agora, pode errar mais, temos que ser fechados aí, colocar em prática, tudo isso que ele está pedindo para nós, e dar o nosso melhor lá dentro para a reivindicinação. Bom, é, né, esse jogo, por conta da necessidade de fazer dois jogos, e sem possível não treinar nenhum, senão essa manhã vai ficar muito mais difícil, o grupo está tendo consciência que aquela partida entre nós, vai ter que acertar quase 100% do, 100% é impossível, mas, é, chegar próximo, próximo da perfeição, se quiser que ela se encaixe, não pode, a oportunidade de gols surgir, não pode desperdiçar, não pode bobear atrás, né, vocês têm consciência de que é um jogo que vocês têm que ficar próximo da perfeição? É, tem que saber que a gente está lidando com futebol, futebol, é, nem sempre a lógica vence, né, então, quando, quando não tiver esperança, quando a gente vê esperança, a gente vê que é possível mudar, a gente vai, vai em busca dessa mudança, e eu acredito, eu acredito que nós podemos sim reverter, mas, como eu falei, temos muita coisa para corrigir aí, temos uma semana que está acertando o que foi errado, então, eu não vou errar. É, mas tem consciência que um jogo que não pode errar, é 100%, quase 100% de acerto, na defesa, no ataque, no poder acusamento, no poder acusamento, acha que se tiver no gol, não tem consciência dessa responsabilidade? Sim, acho que, foi o primeiro jogo, foi o segundo, né, sabemos que não podíamos errar lá, no jogo do esporte, é, não, apostou sobre o gol, também não dá responsabilidade, acho que, quando o jogador, como é que não, que ele pensa dar, é 100%, podendo, né, errando o menos, o menos possível, então, a gente sabe se tem importância, enfim, a gente sabe do que tem esse jogo, e, a gente pode ter certeza que, a gente assiste um, um programa de TV, e peça no jogo, assiste um filme, e peça no jogo, fala com os filhos, e peça no jogo, fala com as boas, e peça no jogo, então, pode ter certeza que a gente está, bem consciente desse jogo, pronto, obrigado, obrigado, obrigado,